O crime aconteceu em abril de 2019, uma tentativa de homicídio e o principal suspeito foragido desde então. Mas o trabalho da Polícia Judiciária Civil não cessou e neste domingo acabou detendo o suspeito e com ele outros crimes também foram investigados, estão sendo investigados pela Polícia Judiciária Civil. Celulares, arma e até entorpecentes foram apreendidos com o principal suspeito deste crime. Esse mandado de prisão preventiva decorreu de um crime de tentativa de homicídio ocorrido em abril, onde a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo no rosto, mas acabou sobrevivendo. E no mês de junho saiu esse mandado de prisão preventiva. Desde então, o suspeito estava foragido e os policiais, desde então, realizando diligências e tentando localizá-lo. Na data de ontem, houve êxito na localização dele, seguindo uma linha de investigação, e acabou sendo feita a fiscalização e a abordagem. O suspeito foi encontrado e, na ocasião, também acabaram sendo revelados ali outros crimes. Ele estava na posse de duas armas de fogo, dois revólveres. Havia também uma porção de droga, poucas porções de droga, balança de precisão. E ele estava acompanhado de outros dois sujeitos maiores de idade, dois menores de idade, que estariam ali vivendo com ele, e da amásia dele. Então, foi realizado, foi lavrado ódipos em flagrante, também por esses crimes, a posse, a questão relacionada com as drogas, e até mesmo a associação criminosa. E foi dado cumprimento nesse mandado de prisão. O suspeito foi preso preventivamente por conta da tentativa de homicídio, mas ele é investigado em diversos roubos praticados aqui na nossa região, relacionados a roubos em residências, para subtração de veículos, com restrição de liberdade das vítimas. Então, praticamente um ano de investigação, até conseguir lograr êxito no cumprimento desse mandado. Agora, ele estava, ele permaneceu aqui em Pontes de Lacerda, ou tem-se informação de que ele saiu fora do nosso município? Pelas informações que ele prestou, apesar que muitas vezes eles não falam tudo, ele teve escondido um tempo num sítio aqui, em municípios aqui nos arredores, mas nunca deixou de estar agindo ou estar ficando por alguns períodos aqui em Pontes de Lacerda. Sempre se valendo aí de apoio de outros sujeitos aí que são comparsas. Acredita-se que nesse período ele tenha efetuado outros crimes aqui na nossa região? É possível. Como eu disse anteriormente, ele figura como suspeito em outras investigações, inquéritos instaurados. Então, a gente vai dar seguimento, mas com a prisão dele até fica mais fácil a gente concluir essas investigações.